Não no mundo da qual a gente deve ter que ser Não, não no mundo da qual a gente vai fazer Aparentemente minha campanha tá salva Felizmente tenho que fazer um mod por aí Tive que tirar alguns também Pra poder fazer funcionar Teve bastante mudança aí desde o último que a gente jogou Principalmente em questão de circo E acho que a gente vai perceber essas mudanças Literalmente agora Que eu vou atacar essa cidade aqui Então vamos atacar esses Bretonianos e a gente já tenta mostrar As diferenças de circo lá dentro Mas essencialmente, de acordo com o nível da cidade agora, as muralhas e o portão da cidade, em teoria, tem mais vida antes de serem destruídos Então fica mais difícil de você ir lá, dar dois tapas no portão e ir quebrar, né? E as outras coisas que a gente já mostrou durante a batalha também Se der Ah, tá vendo? Normalmente a muralha teria, se não me engano, 6.000 de vida antes desse patch agora Agora um trecho da muralha tem 12.000 de vida O portão também, que normalmente teria ali, acho que 4.000, também tá com 12 Então tá bem mais resistente nesse quesito Já é uma mudança muito bem-vinda pelo defensor Que agora realmente você compensa você lutar e defender a muralha de fato Porque antes não compensava, não Você só largar a muralha e falar, mano, vai defender lá de dentro, que se encostar alguém na muralha, a muralha vai cair E aqui nas torres, se não me engano também eles aumentaram a vida das torres E agora elas também tem essa habilidade ali ó, com aquela visão de torre, tá vendo? Então se você passar com uma unidade que fica escondida normalmente, perto dessa torre, que tem espreitar no caso As torres agora elas vão conseguir detectar quando tiver alguma troca perto Então não tem mais como você entrar com, sei lá, um corredor noturno Puxar até o ponto final e pegar o ponto final e ganhar a batalha sem ter feito nada Outra coisa também que mudou, vocês estão vendo que agora tem um cadeado no último local de pontos de vitória aqui, tá vendo? Então agora ele é conectado com esse ponto de vitória anterior Então mesmo que você chegue com uma tropa aqui, nessa área, você não vai conseguir capturar nada Enquanto esse ponto aqui estiver com o inimigo Então uma parte boa aqui, se o inimigo estiver totalmente focado em defender aqui Você pode vir aqui, pegar esse ponto e ele vai ser obrigado a vir aqui lutar com você, de qualquer forma Então mais uma mudança aqui muito bem-vinda para o defensor Não! Vou mandar o Paul ali primeiro, depois a gente... Vai com os brothers aqui Ah, esse portão com vida maior ou não, ainda assim ele vai cair fácil O problema não é nem a vida do portão, é o quanto de dano que os bichos dão nele Descendo-se em searite Próximo Minha escravidão aumentada, é rapidinho. Quebra muito rápido. Você vai fugir. Abraça-los. Ouça-me. Friend, você vai fugir. O que aconteceu? Olhe o Deus. Eu vou fugir. Atenção! Você vai fugir. Você vai fugir, Deus. Abraça-los. Abraça-los. Você vai fugir. Abraça-los. Eu estou tratando o senhor como se nada tivesse mudado. O portão demorou mais de 1 minuto para cair do que é normal. Mas ainda assim... O problema é que a gente tem que pegar a vida de cima, não a vida de baixo. Eu não sei porque tem duas vidas. Eu nunca entendi isso. O portão tem 24 mil. Foi mais sentido para mim. O povoado de level alto. Que rabais... Corre malandro, corre malandro Aí eu senti maldade Estava com a barriga na rua Tudo vai ser descoberto Porra, anunzinhas, porra Tá fudido meu parceiro E chavuzuk-e, destrói a minha vida! Chavuzan! Estou procurando... Você vai correr! Estou destruindo! Não dá pra usar o canhão ainda? Show! Estou procurando! Triangle! Você deve ser bonitinho! Estou procurando... Estou procurando... Estou procurando... Estou procurando... Telo visto matar pegueiros. Eu voo, eles vão ser um time. Tirem eles todos! Tirem eles todos! Tirem eles todos! Ah tá, uma coisa também que eu vou ter que mostrar pra vocês que tá no jogo agora. É que no meu jogo eu já não deixo construir durante a batalha, porque eu não gosto só que dê pra construir durante a batalha. Eu prefiro aumentar os pontos iniciais. Mas se você estiver jogando no jogo base, você vai poder construir durante a batalha inteira. Só que agora, quando alguma das coisas que você tem construída for destruída, vai ficar com esse símbolo aqui. E esse símbolo quer dizer o quê? Que as estruturas destruídas não podem ser reconstruídas. Então, independente de onde você tenha construído as suas torres, suas barricadas, qualquer uma delas que for destruída durante a batalha, você não vai conseguir reconstruir de novo naquela região. E aí, o cara desmontou aqui, mano. Eu achei que ele tinha acabado. Agora vai cair um boi. E aí, o cara desce aqui e pega o bem? Desce aqui e pega o bem. Desce aqui e pega o bem. Desce aqui e pega o bem. Vengem Paniclores Break them Shadow Magic NOOOOO O que é isso? Não é bom esquecer o altar da mão. A extensão física. A barricada é a mesma coisa, destruiu a barricada e não pode botar de novo. Isso faz sentido quando você deixa destruir o tempo real. É pra quem joga sem mod, no caso. Acabou-se. Ah, então você tá usando hacks pra jogar stream raid, por isso você tá tomando ban, né? Você acha bonito isso? 25.000 pra apelhar, né? Vou devastar pra 4.000 almas aqui. Acabou-se. Estadagem de Navarro já tinha pegado. E as fucks laboratórias já era. Acabou-se. Eu sou... Muita. Não faz todo sentido. Então tem que gastar mais alma pra melhorar o herói, hein? Acho que conseguir liberar rápido ai os... os amiguinhos... As últimas dádivas com... Moldor de almas. O conflito é semelhante. Liga para o changer. Muito bem. Eu tenho crescido. Você pode agora redefinir os pontos de habilidade dos heróis, mas no mod, quando você clicava aqui, ele já fazia na hora todo o reset de skills. No jogo base, o jeito que está, se você clicar aqui, você tem que ficar 3 turnos com o herói ferido até que você possa usar seus pontos de novo. Eu não gosto dessa forma, eu também não gosto muito de ficar utilizando meus pontos, mas enfim. Tudo mais fácil. Desenvolvido. Você tem a minha fé. Aqui, vamos atacar para esse zambaijin. A fortaleza aqui que tem marco. Tem dois marcos. Vamos colocar aqui. Perseguidor. Um ato glorificante. Não fui digno de ganhar coisas. Deixa eu ver o que o marco faz. Renda. Quest de arena de zambaijin. Crânio por turno. Não uso crânio. Vou procurar mais 4. Grande experiência por turno com a unidade de mais 1000 prazeres na província. Que bom. Grande experiência de unidade de mais 30% na facção. Mas a gente perde a repulsão de baixa de menos 30%. Será que é só na região? Porque se for em tudo, esse marco é bem ruim. Se for em tudo, realmente não vale a pena. Se for em tudo, realmente não vale a pena. Esse exército aqui não está muito forte não. Ele está em marcha. Só estou vendo esse. Estamos para cima. Em marcha a gente não ignora. Vou até só chutar ele daqui. Pega a graciação e almas aí. Aqui não estou vendo ninguém. Dá para a gente acampar aqui de boa e repor esse turno. Lembrando que tem 6 turnos para a invasão de Nagashi chegar. Peste marcada. Os portadores da marca de Nergo disseminam um miasma repugnante por onde passam. Foco de virulência. Que vai aumentar o dano perfurante em 25% e ataque corpo a corpo e mais 24% com os aliados em volta. Vou botar esse daqui. Marca decadente. Os exércitos de Nergo prosperam no declínio. Até mesmo as feridas postulentas lhe dão forças. A taxa de reposição de baixo tem mais 5% para o exército. E habilidade passiva do emissário da decomposição. Que vai tirar dano da arma em 5% dos inimigos em volta. Vou colocar o grande portão de Nergo. Que agora sim a brincadeira começou. Lully. Tem guerra com esses bichinhos aqui agora. Se eu puder. Tôrkiel aqui na região. Tôrkiel aqui nessa região. Tem uns lagartos aqui em cima que a gente pode atacar. Os deuses dirigiram-me! Confira em mim, meu irmão! Minha pestilência é sua! Não tem! O que é esse carinha aqui? Maldictor! Traga uma festa! Dorgy, que tinha de atacar as minhas esferas ai! A gente pode até pegar a New jogar agora! Quem é o objetivo do meu hoste? Que a princípio era o objetivo principal que eu queria Pra pegar o mar pelos canhões aqui Deixem-se em seu destino Descender 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 Vim com a entidade carnavalesca A gente pega aqueles caras ali Você Aparentemente um exército de corna que eu estou montando Eu já recrutei as 6 unidades que eu poderia Ainda não consigo descobrir como que eu faço pra liberar Os campeões respirantes de cada deus Os poderes ruins Você tem o meu favor Agora Destrução para todos O que? Isso é o meu Eu concordo Essa fenda que vai me jogar lá em Forge do Bronze Poderia ser útil mandar você pra lá agora Vim pra cá Sirvão Vamos Vim pra cá Vim pra cá Vim pra cá Eu vou aproveitar um pouquinho. De noite eu só vou voltar umas 10 e pouco. Aí quando eu voltar eu vou abrir live de novo, provavelmente. Meu vinho mestre... mestre! O sangue, Deus! Marcha para morrer. Passe sua palavra! Meu sangue, meu sangue, não é permitido! Eu não acho nenhum exército para abrir fenda aqui, velho. Que raiva, velho. E aí tio, boa tarde. Eu prometo milhares de sacrifícios! Eu acho que eu vou guardar esse dinheiro aí, velho. Eu vou guardar esse dinheiro para a gente poder... Fazer uns marcos aí. Um doce, pelo menos. Sorcerer inventor, resiste! O que? Traga ruínio! O que? O que? O Anão do Caos de Vassala ia ser lindo, viu? Ia ser lindo ter um Anão do Caos de Vassala. Não, vou mentir para vocês. 30 segundos para a batalha, né? Passar o turno a gente começa com a batalha aí do String Raiders. Tchau! 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 Deixa eu ver se dá pra pausar isso aqui no meio do turno que eu acho que dá. É pior que agora não vai ter como fugir, a gente vai ter que ir no boss lá do String Raiders, não tem como fugir gente, é o único mapa que eu consegui escolher. Esse aqui tá complicado, se a gente falhar de novo que pra onde a gente vai falhar, eu troco o mapa e a gente começa do zero. Kulek Eclipse, me atacou aonde? Tem pragui. Cara, vou tentar defender, esse exército não tá tão bom. Qualquer coisa os Barsoling podem atacar o Wester. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu vou pegar o Gagão aqui, cavador do caos e cara de lança. Você que é um grande grande, você pode ficar aqui. Como nessa parte que tá o Kulek, acho que vou botar uma torre de 2.000 aqui. E nessa área aqui vai vir dois exércitos. Vou botar outra de 2.000 aqui. Bloqueio aqui. Pra Cavalaria ter que dar uma volta maior. Poderia ter essa torre aqui de baixo, na verdade. Aqui. Ah, acho que eles nerfaram o alcance das 8 também. Estão percebendo isso agora. Parece que o alcance dela tá nerfado. 350? Na verdade ele tá mostrando o alcance da magia, não o alcance do ataque. Eu acho. Sei lá. Se ele tá nerfado, talvez seja melhor a gente fazer assim. Esse ponto aqui. Aqui? O que eu vou ter que enfrentar aqui? Guardião dos Segredos, Jogo do Gagão e Guerreiro do Caos. Bom, esse tem que vir pelo portão com certeza. Bom, esse tem que vir pelo portão com certeza. Eu sou exaltado! Moronis flutuos! E esse último grupo aqui. Vai ficar aqui. E você aqui. Eles vão chegar! Eles vão chegar! Vamos começar a encher o saco desses caras aqui. Você vai reto nesses cavaleiros de lança. Moronis flutuos! Moronis flutuos! Moronis flutuos! Nos traz no Corneige! Jardos! Moronis flutuos! Brick! Jardos! Agora! Colocando acesso! Moronis flutuos! Acho que a gente pega esse caras aqui de boa. Moronis flutuos! 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 O mundo vai cair O mundo vai cair O mundo vai cair Lá, o mundo vai cair Lá, o mundo vai cair Lá, o mundo vai cair Todos vão ser desfileiros Lá, o mundo vai cair Eu vou tentar voltar esse cara aqui pra gente flanquear eles para o arreinhador A loja, oaxa Lá, oaxa Lá, oaxa Lá, oaxa Lá, oaxa Lá, oaxa Oaxa Lá, oaxa Lá, oaxa Oaxa Lá, oaxa Quando na hora todo mundo está aqui. Aí eu aproveito de aproveitar. Aqui o dragão é anti-grande, ainda dá para usar muita coisa. Marauders! Hero! Marauders! Marauders! Para os guardas de caos! Cuidem todos os mortos! Onde está o meu pé? Obre do cagão! Obre do cagão! Vem de otomar! Vou tentar entrar na cidade para abrir esses caras. Vou fechar o portão na cara dele só. Vem! Vem! Aparentemente o Bullock eu não acho nem a gente digno de enfrentar ele, porque ele não está nem participando da briga. A gente vai te salvar o portão na cara dele só. Vem! A gente vai te salvar! Vou voltar e tentar ajudar aqui. Tem esses caras que tentam voltar para cá também. Vejam meus maestros! Mães, vejam-me! John! Traga a carnagem! Mães, vejam-me! Mães, vejam-me! Agora é o nosso tempo! Eu sou o deus! Veja-me! Pronto! Pronto! Pelo menos ele vai! Estes rebeldes vão! Ok, perfeito! Pelo menos ele vai! Pelo menos ele vai! Tomem! Teremos que voltar! Criar todos os pés! Tomem os pés! Não! Tomem! Não! Seguem! Tomem! 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 Tomem os pés! Tomem os pés! Tomem os pés! Marona Horstmann! Agora! Quick! Tomem! Sim! Tomem! 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 Tomem ! Alguém é feira aí... Exaltado, herói! Agora! Traga-nos para a zona! Desenvolvido! Eu estou correndo! O que você fez? Susan! Eu, Rick e você! Parece que são os infernos deles Conseguiu o que? Outro caos Tomei Esse martelinho do rei, que cara Tomei o que? Eu não falo! O que você fez? Isso é o que os mestres fizeram! Sobrou dois ainda daqueles caras Vou lá fora pegar eles Traga-nos para o Kornick! Não se escute! Tomei o Kornick! Vai! Você vai se escutar! Relaxa! Tomei! Quebrou até a muralha aqui, a gente já viu Tomei o Kornick! Não! Vá! 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 Nossa, tem muito deserto, no caso, aqui e volta, velho. As azerias do Ulfric estão bem fortes, eu confio. A CIDADE NO BRASIL Caiu na bait. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 destruição está chegando! Muito bem! Olha! Entendi não, hein? Mas enfim, né? Segura! Segura! A proposta é para rodas! Sentido por Norto! Dê-nos carnagem! Fláque e pestilência! At once! For the Blood God! Well dará esperança! Um levante! Felizunuca! sanity earle! oi 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 O que é isso? O que é isso? Os municípios de Tor! Os municípios de Tor! O que é isso? São os municípios de Tor! Os municípios de Tor! A bola de chuva na cara aí. A bola de chuva na cara. Não pegou muito bem a magia. Outra balinha, caramba! Não se lembra. Aqui a gente vai pegar... Pode ser experiência pra galera. Fera abominável. O senhor das feras não conseguiu garantir a vitória com seu olho singular, nem com toda a fúria do seu coração podre. Change de interceptar um exército usando a raça subterrânea mais 20% e tem que se defender de emboscada mais 20% pro exército. Demônio, princípio! Chaos é tudo! Useful adornos Descender! Descender! Dorg! Senhor! Tem que nivelar o jogo aqui, né velho? Descender! 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 Do que? Descender! Descender! lembrado se tem perícia marcial para todos os unidades do exército é muito boa esse aqui mas não vou deixar aparecer o exército não vou colocar no do Belacor esse aqui que é meio bosta aí põe esse daqui aqui esse cara se matou não sei porquê um deluge de conflito de conflito desprezado 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 com poder ruinação e morte demônio princesa desprezado há desprezado desprezado vamos colocar aqui para você armadura em busca das mutações ossos de metal você é mais forte e pesado que qualquer outra criatura viva armadura mais 20 redução da perda de vigor menos 66% velocidade menos 40% e bonus de vista mais 25% cascos de aço se eu for rapidamente se transforma numa coisa horrenda mais dura do que cascos de aço velocidade menos 10% e bonus de vista mais 15% esse cara não anda mais esse cara não anda se eu tirar a montanha dele ganhei um braço extra também é 47 de velocidade com montaria se eu tirar a montaria desse cara aqui situação em é 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 Slaughter Skals para o Skaldron Burnt Burnt Viva para lutar First para a batalha Corn demanda o sangue War and slaughter Geração Mordosa Torquio Aqui os Omelagarten estão cercando Está demandando muito para destruir esse cara aí Os cara que eu acho que vou é mandar embora Se não tem facção humana mais aqui para transformar em seguidor não tem utilidade para ele Nunca se vê Usa esse Valmir e coloca no exército do demônio Não Tchau 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 Vou mandar o Belacor para lá que vai desportar aqui depois Só preciso fazer ele tacar a cidade aqui no próximo turno, aí ele já pode sair daqui finalmente Embora o Nagashi está aqui em cima, quer dizer, está em cima daqui Vai ser complicadinho O exército dele deve estar bem espalhado, então não vai ser problema Não sei quanto ele vai ganhar também de exército, é isso Vou fazer esse marco aqui, vamos ver se funciona agora Salão do trono de Orm, na terra dos Sauros existe uma grande fortaleza antiga, a torre de Krak E aqui que maior dos guerreiros Sauros, o senhor de guerra Orm, matou uma terrível serpente Que ameaçou visitar e trazer a ruína até Saur Depois de sua vitória, ele trouxe os ossos da poderosa serpente para decorar seu trono Aquele que segura esse trono força o comando e respeita os norscanos Vamos ver se funciona, se funcionar é uma maravilha Aqui já fiz o marco O porte do bronze só levei o 5 Tô caçando onde vai ser o próximo marco que eu vou fazer Esse aqui Ah esse aqui é muito bom Só que é só Level 5 também, então é melhor o negócio de crescimento Também tem uma interessante Que dá uma taxa de pesquisa com 40 mil Vou juntar para pegar essa taxa de pesquisa aí Tem muita tecnologia para pesquisar Eu acho que já liberei uma dádiva de Nurgle Tem que pegar depois Com o tanto de alma que eu sacrifiquei aqui Boa! Esse é meu KFC Esse é meu KFC Que orgulho O que é esse aqui? O que é isso? É meu KFC Estou provável O que é esse aqui? É meu KFC O que é isso? O que é isso? Vai ser um late game cheio de morto vivo, com tanto o rei da tumba forte e o Nagashi brigando Não será fácil O que é isso? Voltou Voltou Vamos lá Acho que dá para brincar Vamos lá 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 Vamos lá